Tiago? Mesquita ao vivo, lá direto de Parnaíba, viu? Ah, Mesquita ao vivo, direto de Parnaíba? Então simbora, bora aqui pro telão, nosso querido Carlos Mesquita com informações agora direto de Parnaíba. Alô, Mesquita, muito boa noite. A gente acompanhou aqui os senhores, ou melhor... Em 40 graus, falando direto de Parnaíba, exatamente aqui da central de flagrantes, porque há poucos minutos a polícia militar realizou uma importante prisão, que foi a do homem acusado de executar uma pessoa na noite de ontem. A gente tem até imagens pra mostrar dessa execução. Olha só essas imagens aí. Aqui nós vamos falar com o coronel, mas primeiro nós vamos mostrar essas imagens do momento da ação criminosa de uma execução realizada por bandidos na noite de ontem, por volta das 10 da noite, ou seja, em menos de 24 horas, a polícia militar realiza a importante prisão de pessoas acusadas desse crime, dessa execução contra uma pessoa que também tinha aí envolvimento com a criminalidade aqui no litoral do Piauí. Então, pessoal aí com as imagens. Ou então, falar logo com o coronel, que é o coronel comandante do 2º Batalhão, Major Osmar, que é o coronel Erisvaldiana. Coronel, a polícia, em menos de 24 horas, dá resposta sobre um assassinato que aconteceu na cidade de Parnaíba. Sem dúvida. Dentro de nossa política de comando, nós implementamos uma forma de trabalhar que nenhum crime passará impune aqui na cidade de Parnaíba, bem como na região. Até porque esse mês nós tivemos 4 homicídios o mês todo e prendemos os acusados em 3 dos crimes e um que nós não conseguimos prender foi devidamente identificada a autoria, a materialidade e também a modificação. De tal maneira que hoje, depois de 24 horas aí de diligências, nós conseguimos prender dois acusados do crime de ontem. Infelizmente, um deles fugiram, né? Dois acusados de nome Moisés e Railson. Inclusive, esse Railson aqui já tinha sido preso por tentativa contra o cascato do Fabrício. Infelizmente, está solto, não é isso? E o Gervásio? Esse Gervásio, na verdade, estava com a vítima ontem. A gente diz que o Gervásio levou o acelino para o cheiro do queijo angílio, muito utilizado no meio policial. Inclusive, já identificamos a moto fã preta da vítima que foi levada em roubo ontem aqui na cidade de Parnaíba. Ou seja, eles roubaram essa moto pela manhã e à noite ela foi utilizada pela própria vítima, onde ela foi levada para o cheiro do queijo. De tal maneira que mais um crime aí fora devidamente solucionado com um dos acusados presos. Infelizmente, o Railson, que inclusive é fugitivo da penitenciária da Major César, conseguiu empreender de fuga, conseguiu inclusive tirar a tornozeleira, porque ele estava em liberdade condicional tornozelado. Ele conseguiu tirar a tornozeleira da perna. Nós encontramos a tornozeleira e empreendeu fuga. Mas já está identificado que ele foi o executor dos tiros contra a vítima ontem e a Polícia Militar seguirá trabalhando junto e integrado com a Polícia Civil, com a Força-Tarefa, a fim de que nós possamos solucionar todos os crimes aqui da cidade de Parnaíba. Então, uma espécie de tribunal do crime, coronel, pode colocar assim essa execução desse rapaz? Não tenho dúvida. O que acontece é que o Gervásio e o Arcelino estavam realizando muitos assaltos e a Polícia Militar já estava no encalço dele. E ainda, então assim sendo, o que aconteceu foi que fora decretado a morte dos dois, haja vista que a Polícia Militar estava no encalço dele e esse povo não quer a aproximação da Polícia Militar dos seus locais de droga. Mas a gente já tem batido muito na questão do tráfico de interpecente, inúmeras bocas de fundo já foram fechadas e nós haveremos de continuar com essa forma de comandar com tolerância zero, até porque a sociedade não aguenta mais este tipo de crime aqui em nossa cidade. Haveremos de, como eu já disse, continuar dessa forma trabalhando juntamente com a Polícia Civil, integrada, a fim de que nós possamos aumentar a sensação de segurança pública aqui na cidade. Tá certo. Obrigado, Coronel Ereswaldo Viana, comandante do 2º Batalhão Major Osmar. Aí são imagens do crime. Aliás, a imagem aí é de quando, após o crime, foi realizado o trabalho de isolamento da área, o trabalho de remoção do corpo. Mas a gente tem também imagens do momento da execução, onde os criminosos perseguiram a vítima e acabaram tirando a vida dele. Essa imagem que a gente mostra, queria mostrar ela em tela cheia, mostrar o momento em que a vítima é, ao fugir, ele estava tentando, né, sobreviver aí a esse atentado, a essa perseguição, mas acaba sendo atingido na cabeça com disparo e, ao cair, os criminosos efetuam mais quatro disparos e ele acaba morrendo. Então, foram os bandidos que mataram essa pessoa que foram presos agora pela Polícia Militar aqui através do comando do Coronel Ereswaldo Viana. Certo, Mesquita. Obrigado pelas informações direto de Parnaíba. Aí a polícia fazendo a sua parte, a bandidagem, na verdade, se matando, né, o negócio do tráfico de drogas. Meu Deus do céu, esse jovem, sinceramente, é a geração cabeça de caranguejo, para não dizer outra coisa, né. Trabalhar, não querem, não querem se ocupar com o que presta. E aí acabam se matando em busca de uma guerra mentirosa, uma guerra envolvendo o tráfico de drogas que não tem a ver com eles, né. Tem a ver com gente muito mais poderosa que usa essas mulas, né, em meio a esse tráfico de drogas que, lamentavelmente, tem deixado feridas gigantescas no coração de famílias por todo o nosso país. E agora...